Olá, salve, salve, começando mais um Radar ao vivo chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site www.tv.com.br Lá tem a aba TV ao vivo, tu clica lá e confere simultaneamente o que está rolando no nosso sinal digital pela web Bom, hoje a gente conversa sobre o evento que te desafia a repensar a mobilidade urbana de Porto Alegre É um desafio mesmo e tu vai poder mudar, mais do que pensar, mudar um pouco da mobilidade de Porto Alegre Tem também uma matéria sobre a exposição do artista visual Henrique San Ainda rola agenda para tu te programar para o final de semana E o som de hoje fica por conta da banda Homem Café que já está a postos no nosso palco Então, bora de som, rapaziada! Nessa estrada que eu vou, que eu vou, que eu vou Onde fica quem eu sou, quem eu sou, onde vou E faz me perder, faz achar o que eu quero ser Encontrei pessoas tão diferentes, divergentes Aprendi tudo o que eu sei com essa gente, com a mente Sempre aberta pra caber, tudo o que eu preciso pra crescer Você não vai conseguir, nem adianta me dizer E mais tarde quero ver, o sol se pôr ao lado seu Dizer que eu sou mais feliz assim Você é impressa pra viver e conhecer tudo o que tem De bom aqui é certo para mim Nessa estrada que eu vou, que eu vou, que eu vou Onde fica quem eu sou, quem eu sou, onde vou E faz me perder, faz achar o que eu quero ser Encontrei pessoas tão diferentes, divergentes Aprendi tudo o que eu sei com essa gente, com a mente Sempre aberta pra caber, tudo o que eu preciso pra crescer Você não vai conseguir, nem adianta me dizer E mais tarde quero ver, o sol se pôr ao lado seu Dizer que eu sou mais feliz assim E sem pressa pra viver e conhecer tudo o que tem De bom aqui é certo para mim E sair pra ver o sol não tem nenhum valor Que não possa apagar Que foi que nos passou E sair pra ver o sol não tem nenhum valor E aí E mais tarde quero ver, o sol se pôr ao lado seu Dizer que eu sou mais feliz assim E sem pressa pra viver e conhecer tudo o que tem De boa aqui é certo para mim Repensar a mobilidade urbana de Porto Alegre. Essa é a proposta do evento Hack a Town, que ocorre a partir de amanhã e vai até domingo no Parque Científico e Tecnológico da PUC, o Tecnopuc. A gente recebe aqui no estúdio a Luísa Schmidt e a Fernanda Verde para detalhes dessa programação. Na realidade a galera está sendo convocada para isso, na realidade a galera está sendo convocada para pensar sobre mobilidade no mundo todo. E nesse momento, especificamente, Porto Alegre está nessa jogada e as coisas vão acontecer mais do que pensar. É o momento de agir também. Explica melhor para nós como é que funciona essa parada toda. Então, a gente sabia que a cidade de Porto Alegre está elaborando o plano de mobilidade urbana. Eu, particularmente, o WRI, a gente está apoiando a cidade nesse processo de construção do plano. E conversando com vários atores da sociedade civil, várias organizações que são parceiras dessa atividade do final de semana. A gente pensou como a gente pode ajudar a criar alguma atividade de participação que a gente possa convidar outras pessoas da cidade a pensar juntos a mobilidade em Porto Alegre. A Prefeitura já fez alguns eventos de participação, mas a gente queria fazer mais um. Fazer um pouco mais de barulho na cidade para pensar a mobilidade. E trocando ideias de como a gente poderia fazer isso, a gente lembrou, a gente pensou no pessoal do Hackatown, que já tem esse projeto rolando em Porto Alegre. Eles já fizeram várias atividades para engajar a sociedade civil para pensar alguma questão da cidade. E a gente entrou em contato com o pessoal e disse vamos fazer isso, vamos pensar a mobilidade em Porto Alegre e oferecer para a Prefeitura uma contribuição da sociedade civil nesse processo. Bom, o Hackatown já está numa ideia de hackear a cidade, como o nome e o conceito já estão implícitos no próprio nome ali. Então a ideia agora é tentar hackear e pensar nessa cidade, na estrutura dela e melhorar as condições de mobilidade. Essa é a ideia e como é que as pessoas podem participar e que ideias podem se trazer, de que formato essas ideias podem vir? Sim, como a Luísa falou, o Hackatown é um projeto que já existe, a gente já fez algumas edições em Porto Alegre e essa que vai acontecer agora é a maior delas e é focada em mobilidade urbana, justamente porque o plano está acontecendo. A gente reúne várias pessoas que já se inscreveram, a gente teve mais de 300 pessoas que se inscreveram, mas são 60 vagas. E nesses dias a gente se reúne para fazer várias atividades baseadas em design thinking, palestras e dinâmicas para possibilitar que tenha um ambiente muito criativo para essas pessoas se juntarem e criarem ideias que possivelmente vão entrar no plano. Pois é, como a gente estava falando, tem a questão dessas ideias que acabarem sendo realmente postas em prática. Mesmo que nesse momento o pessoal não consiga entrar, é interessante as pessoas continuarem desenvolvendo essas ideias para que em outro momento também a gente consiga pensar na cidade e talvez outros Hackatown, outros temas possam vir também, continuar pensando na cidade de outras formas também. Exatamente. Especificamente nesse Hackatown, a gente tem algumas estratégias para que entre no plano, para que o plano saia. Com a galera da minha Porto Alegre tem a panela de pressão, que é uma ferramenta que eles usam para fazer uma pressão nas prefeituras, para que as atividades propostas aconteçam. E além disso, tudo que a gente vai tentar fazer durante o Hackatown, além de as ideias poderem entrar no plano, o que pode ser feito amanhã. Então, se não for feito pela prefeitura, o que a gente pode fazer para também contribuir para isso? Pois é, é importante nesse sentido essa mobilização da sociedade civil pressionando o poder público e se não vier da resposta do poder público, o que a gente pode fazer? Essa também é uma das grandes ideias do evento, né? Isso. Na verdade, os organizadores do evento, a gente entrou em contato com a prefeitura, nós convidamos a prefeitura para serem parceiros dessa atividade e eles aceitaram o convite, então a gente vai ter lá no evento representantes da prefeitura, tanto técnicos quanto tomadores de decisão, gestores públicos, vendo as ideias que vão surgindo e, enfim, eles estarão engajados em pegar essas ideias e colocar no plano e fazer acontecer. Caso isso não aconteça, como a gente falou, a prefeitura está elaborando um plano de mobilidade e ele vai ser aprovado em algum momento e ele precisa ser implementado. E é dever da população acompanhar esse processo, esse plano está sendo implementado, não está sendo implementado, o que foi proposto lá dentro, o que foi feito, o que não foi feito. É um plano que tem um prazo de duração de 10 anos, ele vai estabelecer as prioridades em investimento na mobilidade na cidade, então a população tem o total direito e dever de acompanhar a implementação desse plano e cobrar caso ele não seja implementado. Pois é, 10 anos é muito tempo na vida da gente, parece pouco assim, principalmente a galera que é jovem, mas é bastante tempo. Então, o Hackathon rolando nesse final de semana, 18, 19 e 20 de janeiro, lá no Tecnopulc, a galera também pode procurar pelas redes sociais para ter mais informações antes, durante e depois, para ver as ideias que saem dali e o que a galera pode fazer na sequência para mudar o seu dia a dia, para aí começar a transformar a cidade. Queria agradecer a presença de vocês aí, desejar a todos um bom evento aí, certo? E a gente segue falando aí, mandem ideias para nós, mandem o que está rolando para a gente, a gente vai continuar divulgando por aqui. Valeu, Gris. Legal, obrigada. E assistam os vídeos do Hackathon que a gente vai disponibilizar na internet depois, vão ter várias palestras e a gente vai mandar aí para todo mundo, o YouTube, sei lá, vai estar disponível para todo mundo assistir depois. Várias lives rolando no final. Beleza, então a galera se ligar aí pelas redes sociais, pelas plataformas aí e se ligar no Hackathon. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e tu segue ligado no Radar que na sequência tem mais música com Homem Café e mais uma série de coisas bacanas por aqui. O Homem Café não pôde acordar Teve um sonho com uma realidade Quando o doutor disse pra descansar Você sabe o que faz bem, faz o que faz mal O Homem Café tem prazo pra acabar Toma café com ritalina, sal, pimenta E quando um doutor pediu para parar Ele mais uma vez foi trabalhar O gosto amargo, um pequeno prazer Prazer O bilas gigante e as três da manhã No sonho que vive não sabe dizer Se a realidade é doente ou sã O Homem Café já não se importa mais Eu quero ver o sol voltar a ser uma criança Cansou de enxergar sua vida a passar Entre números, metas, calendários, arrogância O Homem Café quer descafeimar Tirar o sapato na beira da praia Caminhar sem pressa pra voltar Para o Homem Café escravizar O gosto amargo, um pequeno prazer 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 O bilas gigante e as três da manhã No sonho que vive não sabe dizer Se a realidade é doente ou sã No sonho que vive não sabe dizer O gosto amargo Um pequeno prazer Ouvir a gigante Às três da manhã No sonho que vive Não sabe dizer Uh, 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 uh Se a realidade é doente Eu sou E da música do Homem Café no Palco do Radar A gente vai pra reportagem que tu confere agora Na matéria da Patrícia Salvadori Uma exposição composta por prints, serigrafias E pinturas do ilustrador Henrique San Que está em cartaz no oculto No horário de funcionamento do bar A mostra é parte do Não Deu Praia Festival de Surf Music de Porto Alegre Que já aconteceu em janeiro E tem mais duas edições até março O que é essa mostra que tu tem uma mistura de várias linguagens? Então, Paty, isso aqui é uma amostra do meu trabalho de ilustração e design retrô Que reúne influências dos anos 50 e 60 Porque eu sou fascinado pela linguagem da época Das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados Da linguagem de propaganda da época que era muito rica E bebia muito da fonte das belas artes até Do cubismo E primitivo também É uma coisa que eu gosto muito Eu tenho influência muito grande da cultura tique Que são aquelas carranquinhas do Havaí Da Ilha de Páscoa Das Ilhas do Pacífico E como é que funciona essa fronteira da pesquisa Dessa estética old school E da inspiração? Como é que entram as duas formas de fazer? É uma boa pergunta Porque se eu não fosse um artista visual Certamente eu acho que eu seria um cientista, um pesquisador Porque eu sou fascinado por isso Por procurar, por estudar um pouco de arqueologia Das culturas desses outros povos Fora da Europa, Estados Unidos Essas coisas um pouco fora da curva Fora do tradicional Eu não sei quando termina uma coisa e quando começa a outra Quando eu não estou trabalhando Eu estou sempre olhando, pesquisando, ouvindo Vendo filmes e vídeos Uma coisa se beneficia da outra E na prática mesmo, quando você está realizando Como é que você faz essa harmonia de cores? Porque você trabalha com tons bem diferentes em cada obra Tu acha? Ah não, legal São cores que eu gosto São cores que me fascinam Eu sempre gostei muito desses tons Os vermelhos, os amarelos, os ocres O verde Tiffany que eles chamam Que é um verde meio azulado É uma cor que eu sempre gostei muito Essa da tua camisa Exatamente, essa aqui Essa camisa havaiana Que é bem nesse tom Para cada trabalho eu acho que pede Um tom, uma cor diferente Uma linguagem diferente Se a gente está falando uma coisa mais tropical Claro que a gente vai buscar cores mais alegres Mais abertas Às vezes a gente faz alguma coisa Que tem uma linguagem um pouco mais de ficção científica Ou terror Aí a gente vai um pouco mais para o escuro Para o roxo com o verde Que também dá uma cara meio de terror De Halloween Tu tem esse trabalho focado também na parte musical Como sugestões de capas de discos Tu ouve música fazendo Quando a gente vê o resultado de um trabalho de tua capinha Tem a impressão que tem uma música ali Ela é criada com música também? O tempo inteiro eu não dou conta de escutar as músicas As pessoas falam que Ah, o pessoal reclama muito que tem pouca música Que a música está muito repetitiva, né? Mas com as novas tecnologias hoje em dia A gente não dá conta Se tu tem um foco do que buscar Tu não dá conta de escutar Eu passo o dia inteiro ouvindo música Sabe? E claro que tem uma inspiração muito grande Principalmente do meio do século passado Anos 50, 60, rockabilly, surf music De volta para o palco aqui do Radar Onde nós estamos recebendo a rapaziada da banda Homem Café Hoje no formato acústico Quem? Está faltando alguém? Não, está faltando sim Está faltando o baterista, né? Como é que está, galera? E o que está rolando aí? Vocês estão com um próximo show na sequência aí Já para trazer novidades já de disco Que está apontando por aí É isso aí, gurizada? Isso mesmo Bom, em primeiro lugar a gente gostaria de agradecer Mais uma vez, né? A gente está aqui e é muito bacana A TVE Por essa oportunidade bem legal É sempre muito bom estar aqui E rever vocês E estar aqui junto Legal A gente esteve aqui em 2017 Com o primeiro disco Que foi o Descafeinar E foi uma experiência muito bacana Então é muito bacana estar aqui de novo A gente tem esse Como tu comentaste A gente tem esse novo Esse novo show Esse é um pocket show, na verdade É um show menor, né? E para apresentar algumas músicas do segundo disco Agora que a gente tem trabalhado Inclusive, músicas que já estão apresentando aqui Exato A primeira música já é desse novo trabalho E a próxima também será Desculpa interromper, mas vamos lá É, não, é isso aí Não, é isso mesmo O objetivo desse ano agora É divulgar as músicas do próximo disco E esse ensaio vai ser um ensaio aberto Para o público em geral Mas também focado em pessoas Que são ligadas à música de alguma forma Produtores, amigos relacionados à música Para a gente trocar ideia Enfim, para a gente apresentar as novas músicas para eles E, eventualmente, a gente De repente, achar alguém para conseguir gravar o disco A ideia é fazer, de novo, um álbum cheio A ideia, de repente, é ir produzindo as músicas aos poucos Porque o som de vocês tem essa sonoridade Que também se apresenta bem Se adapta bem ao acústico Porque tem o lance de trabalhar os vocais Uma pegada mais folk também Entre outras paradas que vão do indie rock A outras várias Difícil de definir sempre, né, cara? As músicas, mas segue nessa mesma parada E como é que vai ser o som do próximo disco aí, cara? É, a gente... É difícil de definir mesmo A gente também tem dificuldade muito de definir nosso som Várias influências de tudo que é canto E essa pegada do folk, de fato Está bem presente E por isso que ela acaba fazendo bastante sentido também No modelo acústico Tem vários elementos do primeiro disco Que vão aparecer de novo no segundo aí O timbre da voz As formações vocais aí Que a gente gosta muito de Tentar fazer umas harmonias diferentes aí Para agregar no nosso som E... E deve sair no segundo semestre aí A primeira música que vocês ouviram hoje aí Na estrada Já vai ser gravada para o nosso próximo disco A música segunda que a gente tocou Chamou em Café Que é uma das músicas principais Do nosso primeiro disco Descafeinário de 2017 Que a gente falou E na sequência Vamos finalizar depois com o Chafariz Que também é uma das músicas Que vão ser gravadas no próximo disco Que ainda não tem data precisa de lançamento E não temos o nome ainda Estamos trabalhando Para definir também Como é que vai ser 100% esse formato Se a gente vai lançar ele como EP Como disco cheio Porque hoje em dia São muitas alternativas Mudou um pouco de como era anos atrás Que tu ou lançava um single Ou lançava um LP Alguma coisa assim Hoje em dia Como tudo é dinâmico Plataforma Plataforma digital Streaming O formato do disco Às vezes até pode variar Pode ser apresentado de várias maneiras O importante é que a galera está ligada Então passa aí o endereço das redes sociais Para a galera encontrar vocês aí Então a gente está em todas as redes Instagram a gente usa bastante Então Instagram é Arroba Homem Café No Facebook também Homem Café Daí depois tem nossas músicas disponíveis No Spotify Deezer Apple Music Youtube Google Play No Youtube também está disponível Na íntegra Um show que a gente fez no Agulha Em setembro do ano passado Que a gente conseguiu o apoio Da Pitanga Filmes Para gravar e editar Toda a produção dos vídeos E ficou bem bacana A gente ficou bem feliz com o resultado Está disponível na íntegra Ali no nosso canal no Youtube Beleza Vamos fazer mais uma música Para encerrar Lembrando do show então do Legato Que é amanhã é isso? Não Na quinta que vem dia 24 No estúdio Legato Ali na Vendê do Berlim Quem tiver interesse em aparecer Manda uma mensagem direta Ali no nosso Instagram Arroba Homem Café Entrada Franca Só nos mandar mensagem Dar o nome Seu nome De acompanhante Quem quiser levar Todo mundo é bem-vindo Tem 30 pessoas já confirmadas E a lista limitada São vagas limitadas Porque o estúdio não é tão grande Mas tem uma sala bem bacana E com muito ar-condicionado Bom, então se antecipem Valeu, gurizada Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o radar de hoje Com um pouquinho mais de som Do Homem Café E a gente volta amanhã Ao vivo Às seis da tarde Amanhã A Pankinstein Que está fazendo som aqui Se eu não me engano Existe essa possibilidade De eu estar enganado Como sempre Valeu, galera Mais som, hein? Baro de som Valeu Enquanto eu estiver aqui Eu quero ver você sorrir Quero fazer tudo o que eu quis Quero morar num chafariz Enquanto ainda houver amor E tem alegria, vida e cor E tem carnaval, rumo e tambor E seremos livres aonde for E essa tristeza que vem e que vai O que seria sem você Talvez a vida sempre igual Talvez os dias A merce E essa tristeza que vem e que vai O que seria sem você Vai perceber